Bem, então vamos fechar esse assunto sobre movimento retilíneo uniformemente variado, falando sobre a dimensão e as unidades utilizadas para expressar o vetor da aceleração e apresentar também um equacionamento básico do movimento retilíneo uniformemente variado. Bem, as unidades do módulo do vetor aceleração A, ou seja, o módulo do vetor aceleração A, que é expresso como sendo a variação da velocidade no tempo. Variação da velocidade ao longo do tempo. Vai ser expresso, então, no numerador nós temos a dimensão de velocidade, Lt a menos 1, no denominador é a dimensão tempo. Então, a dimensão da aceleração é ser Lt a menos 1 para a velocidade, dividido por T, ou Lt a menos 2, ou L dividido por T ao quadrado. Sistema internacional, a dimensão L tem por unidade 1 metro, dimensão tempo tem por unidade o segundo, e a aceleração vai ter metro por segundo por segundo, ou metro por segundo ao quadrado. Podemos trabalhar também com L expresso em quilômetro, tempo expresso em hora, tendo o módulo da aceleração, as unidades de quilômetro por hora, para a velocidade, por hora, variação da velocidade no tempo, ou seja, quilômetro por hora ao quadrado. É apresentado às unidades que são mais populares, mais usuais para se expressar a aceleração, vamos falar um pouquinho sobre o equacionamento do movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo, a trajetória, então, já comentamos, tem que ser uma reta, uniformemente variada, a velocidade tem que crescer linearmente no tempo. Quem mede esse crescimento é a aceleração. Bem, a velocidade ao longo do tempo, então, vai ser a velocidade V₀, a velocidade que ele tinha na hora que nós ligamos o cronômetro, se encontrava na posição X₀, mais o crescimento da velocidade ao longo do tempo, ou seja, a T menos T₀, ou seja, o quanto que a velocidade cresceu entre a posição X₀ e X, ou entre o instante T₀ e T. Ou seja, a velocidade cresceu de V₀ até V. O ponto material está movimentando-se para a direita. Se traçarmos esse gráfico da velocidade contra o tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado, vamos ter alguma coisa como isso que aqui está, ou seja, esse gráfico vermelho. Além de saber como é que a velocidade varia ao longo do tempo, precisamos saber também como é que a posição varia ao longo do tempo nessa trajetória reta. Já vimos em vídeo anterior que se nós tivermos o gráfico da velocidade contra o tempo, essa área compreendida entre o gráfico da velocidade e o eixo do tempo, entre T₀ e T, vai dar o deslocamento, deslocamento do ponto material entre T₀ e T. O gráfico está aqui, os instantes T₀ e T. Então, o deslocamento vai ser X de T menos X₀, deslocamento que ele teve entre T e T₀. Vai ser igual à área desse retângulo 1, V₀, T menos T₀, ou seja, a base dele é T menos T₀, e a largura dele é V₀. Mais a área desse triângulo, meio da sua base, T menos T₀, multiplicado por sua altura, V menos V₀. X de T menos X₀ é o deslocamento. Dando continuidade nesse desenvolvimento matemático, o deslocamento X de T menos X₀ vai ser V₀, T menos T₀, a área do retângulo, aqui está a área do triângulo. Olha o que nós fizemos. Meio, V menos V₀, estão dividindo por T menos T₀ e multiplicando também por T menos T₀. Para quê? Porque V menos V₀, T menos T₀, nada mais é do que a aceleração. Então, a equação do deslocamento X de T menos X₀ vai ser V₀, T menos T₀, mais meio de A, isso aqui é a aceleração, T menos T₀ elevado ao quadrado. Bem, X de T menos X₀, quando nós começamos a desenvolver esse equacionamento, estava expresso como a área daquele retângulo, V₀, T menos T₀, mais a área daquele triângulo. Se nós aplicarmos a propriedade distributiva aqui, ao invés de dividir por T menos T₀, olha o que nós vamos obter. X de T menos X₀, V₀, meio de VT menos T₀, menos meio de V₀, T menos T₀. Ou seja, o deslocamento pode ser encontrado como sendo a média aritmética das velocidades, V e V₀ sobre 2, multiplicado pelo intervalo de tempo T menos T₀. Um outro caso interessante também é eliminar o intervalo de tempo e estabelecer como é que a velocidade varia em função da posição, ou seja, da posição X. A equação 1 que a gente tinha era VT igual a V₀, A, T menos T₀. Ou seja, a velocidade está crescendo linearmente ao longo do tempo. Ou seja, a velocidade varia linearmente com o tempo. Se a gente tirar o valor de T menos T₀ da equação 1, T menos T₀ vai ser V menos V₀ dividido por A. A equação 2 era X de T menos X₀, era a área daquele retângulo, a área do triângulo com algumas manipulações. Se nós jogarmos o valor de T menos T₀ da equação 1 nessa equação 2, vai ter X de T menos X₀, vai ser V₀, V menos V₀ sobre A, mais meio de A, V menos V₀ sobre A². Ao resolver assim, vai ter X de T menos X₀, vai ser V² menos V₀² dividido por 2A. Está ela aqui. Velocidade no instante T², velocidade no instante T₀², 2 vezes A, posição X no instante T, menos posição X₀ no instante T₀. Um caso particular do movimento retilíneo uniformemente variado pode ser escrito se a gente colocar assim, expressar esse equacionamento dessa forma, o zero do eixo está aqui, X₀, V₀ e o T₀ igual a zero. Ou seja, na hora que o corpo passar, o ponto material passar na posição X₀ com velocidade V₀, vamos ligar o cronômetro, ou seja, o cronômetro parte de zero. Posição X, o ponto material está com velocidade V, o cronômetro está indicando o instante T. Então, V de T vai ser V₀ mais A vezes T, já que T₀ é zero. X de T vai ser X₀ mais VT mais meio de A, T₂. X de T menos X₀, deslocamento, vai ser a média das velocidades multiplicado pelo T. V² menos V₀ ao quadrado é igual a 2A vezes o deslocamento. E para finalizar, alguns gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. X de T contra T, no instante T₀, o ponto material encontra-se na posição X₀, e o deslocamento se dá segundo a equação de segundo grau em T, ou seja, é uma parábola. A velocidade cresce linearmente com o tempo, ou seja, ela parte de V₀ no instante T₀ e cresce linearmente com o tempo, e a aceleração ao longo do tempo é uma constante. São essas as características do movimento retilíneo uniformemente variado clássico. Existem outros exemplos que a gente vai discutir depois.